É de você que eu tô falando mesmo Não desvie o olhar de mim, não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor, por favor Eu sei que você tá sentindo medo Ao vivo azul, Santa Cruz E às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar, quem sabe canta comigo, eu tô Paulo Games, gravando o futuro Pra mim aqui do lado que vou ver A gente tá sofrendo por besteira Mas nem apaixonado em você, nem aí A gente tá sofrendo por besteira Aguenta coração Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar, eu tô aqui Eu tô bem, mas nem apaixonado em você, nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô Eu tô bem, mas nem apaixonado em você, nem aí Pra mim aqui do lado que vou ver Pra mim aqui do lado que vou ver A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas nem apaixonado em você, nem aí Eu tô bem, mas nem apaixonado em você Eu tô bem, mas nem apaixonado em você, nem aí